Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga, depois de tantos vais e vens, né? De tanta chafurdação, nesse BBB 2024, eis que finalmente sai o vencedor. E o vencedor é aquele que realmente caiu na graça da população brasileira, na graça de quem vinha acompanhando este reality show. Na realidade, isso já era esperado por muitas pessoas que torciam por esse motorista de aplicativo, esse baiano pequeno notável, que finalmente chegou a vencer esse show da Rede Globo de televisão e levou a bolada neste último dia 16. Então, Davi foi o grande vencedor desse reality show versão 2024. Vamos à matéria que vou ler diretamente do canal do Modesto Neto, com mais um vídeo para cada um de vocês. Vamos ler a matéria a partir deste momento. Pois é, caro amigo, cara amiga, BBB 24. Davi é o grande vencedor. Relembre a trajetória do brother. Vamos lá. O participante Davi venceu o BBB 24 na noite desta terça-feira, 16 de 4. O baiano de 22 anos recebeu 60,52% dos votos e levou para casa o prêmio de 2,92 milhões, o maior da história do reality show. Matheus ficou na segunda colocação com 24,5% e Isabelle na terceira colocação com 14,58%. É isso aí, não é? Davi foi um dos escolhidos do Puxadinho para integrar o grupo Pipoca do Rirte. O baiano é filho de pastores, entrou na casa casado com Manny Rego e afirmando que seu maior sonho é cursar medicina. Realmente, ele não pode parar, não deve se encantar com a bolada que ganhou. Durante o programa, Davi conquistou protagonismo, se envolvendo em discussões e sendo alvo de crítica dos outros brothers. Ele chegou a causar intrigas por cantar constantemente, o que incomodava outros participantes. O hábito de montar mesa de café da manhã e o almoço para os colegas de confinamento também desagradou. Para muitos, era uma estratégia de jogo e, por isso, criticavam o brother. BBB 24, relembre os 23 campeões do Rirte. Davi causou controvérsias por conta de expressões regionais, como quando usou um psil enquanto falava com Yasmin Brunet. Ele pediu desculpas, mas assiste e disse que se sentiu manipulada. Durante uma briga com Nizam, o baiano foi acusado de homofobia. Soviado é, meu pai me fez homem, disse em um momento. Ele também pediu desculpas pela fala. Durante uma briga com Lady Ellen, assiste e jogou todas as roupas do brother na piscina. Davi também foi às vias de fato com o MC Bean e viralizou ao chamar Lucas Buda de Calabreso. É isso aí, né, minha gente? Realmente, o jogo é isso mesmo, né? Após uma festa, Vanessa Camargo foi até o quarto, onde Davi dormia. Ela entrou no cômodo, pulando, cantando, dançando e deu tapas na perna do brother. A cantora foi expulsa em seguida por agressão. Mesmo criticando o baiano, a filha de Zezé de Camargo presenteou Davi com uma bolsa de estudos de medicina. O grande vencedor do BBB 24 só foi líder uma vez no 92º dia de confinamento. Depois, venceu uma prova de resistência com 10 horas de duração, garantindo sua vaga no final do programa. Ele enfrentou oito paredões, atendeu o Big Fone cinco vezes e cumpriu um castigo do monstro. Além do prêmio milionário, Davi ganhou outros R$ 400 mil dentro da casa. Participando de dinâmicas, ele levou uma picape no valor de R$ 283,9 mil. R$ 100 mil, mais consultoria especializada de marca patrocinadora. Mais R$ 20 mil, mais R$ 5 mil em eletrodomésticos. Mais R$ 5 mil para gastar em delivery, videogame celular. Além da bolsa integral de estudos. Realmente saiu de boa. Fora das redes sociais, quando entrou no BBB, Davi tinha 23 seguidores no TikTok. E um Instagram com 52 seguidores que ele disse ter criado apenas para ir para o programa. Hoje ele soma quase R$ 9 milhões. O brother entrou na casa dizendo que não queria fama ou publicidade, mas sim viver confortavelmente, se tornar médico e dar uma casa para a mãe. Mas realmente as coisas saíram muito melhor do que ele pensou. Não é mesmo, gente? Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar, declarou na época. Ele se inscreveu apenas uma vez no RIRT. Realmente foi uma grande parada, foi muito importante para esse baiano ganhar o BBB 24. Levou mais de R$ 3 milhões se levar em conta tudo o que ele ganhou, né? Mas do prêmio em si foi R$ 2,9 milhões. Davi cresceu em meio à adversidade financeira, trabalhando desde cedo. Seus pais se divorciaram durante sua infância, quando também sua mãe fechou sua loja. O agora milionário chegou a vender água mineral e picolé nos ônibus de Salvador aos 8 anos para ajudar a colocar comida na mesa. Não desejo para ninguém a infância que eu tive, declarou no Guichou. Quando entrou no RIRT, ele trabalhava como motorista de aplicativo. Realmente o Davi foi um grande vencedor. O maior vencedor, né, desses Big Brother Brasil, desse RIRT Show que já vai no 24º. Vamos ver aí um vídeo da comentarista que deu cobertura ao BBB durante esse tempo. E logo depois vamos aos meus comentários e considerações finais. Davi é o grande campeão do BBB 24. Em uma final emocionante, o baiano foi escolhido pelo público com 60,52% dos votos. Para levar para casa o prêmio de R$ 2,9 milhões. O segundo lugar ficou com o Matheus, que teve 24,50% dos votos. E o terceiro com a Isabelle, que teve 14,98% na votação. Além de coroar o campeão, a final também entregou diversão e nostalgia. Todos os participantes da edição estiveram presentes no gramado da casa, acompanhando tudo o que rolou juntinho com a Cadeu Schmidt. E para aumentar ainda mais o clima de comemoração, três telões foram posicionados no jardim. Mostrando ao vivo como estavam as torcidas nas cidades dos finalistas. Bem ao estilo de Copa do Mundo. Ao ser anunciado como vencedor do reality, Davi ficou eufórico e muito emocionado. O trio de finalistas foi recepcionado no Jardim por Tadeu e todos os outros participantes da edição. Com direito a muitos abraços. No nosso site tem muitas informações extras sobre essa grande final do BBB. Vale conferir. Mas antes de ir, conta aí pra mim o que achou da grande final. Gostou do resultado? Sentiu falta de algo? Até mais e muito obrigada por me acompanhar durante todos esses dias de resumo do BBB. Pois é, meu caro amigo, minha cara amiga. Realmente isso é fabuloso. É fantástico. Quando uma pessoa humilde, uma pessoa simples, um indivíduo que vem lá de baixo, participa de um reality show dessa natureza, e chega a ganhar a maior bolada, já paga até os dias atuais de 2,92 milhões de reais. Isso realmente é um feito fantástico, justamente para um indivíduo que vem lá de baixo, um indivíduo com apenas 22 anos de idade, baiano de Salvador, que sonha fazer medicina, e tudo isso lhe deu essa possibilidade, ganhando até o curso integral para justamente realizar o seu sonho. Bem louco! Porque entrou nesse show, nesse Riat, com um motorista de aplicativo, e saiu milionário. Quem é que realmente contava com isso? Quem é capaz de contar com uma façanha dessa natureza, quando ele estava justamente enfrentando várias feras habilidosas, nesse confinamento que vem desde o mês de janeiro deste ano? E saiu vencedor? E como não é bom realmente o indivíduo ter aquele gosto de vitória na boca, no sorriso, na alma? Isso realmente é algo para nunca se esquecer. Não. E acredito que ele não vai se esquecer desse feito por muito tempo, né? E agora, Paulo Ricardo, você que chegou a esnobar o Davi, quando sequer deu a mão a Davi, cumprimentou a todos os demais, menos o Davi? E agora, o que você tem a dizer a esse grande vencedor do BBB 2024? Justamente você, um cantor do RPM, em fim de carreira, esnobou esse indivíduo, certamente por discriminação, porque ele é baiano, ele tem o seu próprio sotaque, o seu próprio modo de vida, e será que foi por isso mesmo que você o menosprezou, o esnobou naquele show? Não interessa para você, palhaço. Foi isso, Paulo Ricardo. E agora, que ele é vencedor, o que você tem a dizer? E aí, cara amigo, cara amiga, como é que você vê esse baiano, tendo vencido ontem esse dia de show, com uma votação de mais de 60% de votos, e levou essa bolada de 2,92 milhões de reais, levando, com tudo que ganhou durante esse tempo, mais de 3 milhões de reais. Como é que você se sentiria com uma bolada dessa em suas mãos? Me diga aí, e você que torceu por esse baiano, como é que você está se sentindo? Você está feliz por ele ter ganho essa bolada? Por ele ter entrado humildemente, ter sido humilhado? Mas mesmo assim, saiu vencedor? O que é que você tem a dizer? O que é que você que chegou a discriminar? Esse baiano, esse nordestino, o que é que você tem a dizer? Hein? Minha gente, o fato de uma pessoa vir de uma origem humilde, ser uma pessoa que vem lá de baixo, não significa em dizer que ele não possa também se tornar um vencedor, porque isso pode acontecer, até mesmo por uma questão ocasional, uma questão circunstancial, como ocorreu com o próprio Davi, que durante esses quase 4 meses de confinamento, no Rio de Show BBB 2024, ontem chegou a sagrar-se vencedor, e saiu milionário, de motorista, de aplicativo, está aí, praticamente, rico, não bilionário, mas essa bolada que ele ganhou, na realidade é muita coisa, e viria bem a calhar nas mãos de qualquer pessoa, ou não é isso? É verdade, quer dizer, às vezes não. Então, minha gente, quem na realidade, as pessoas esperavam que ganhasse essa bolada, realmente ganhou, e o show chegou ao fim no dia de ontem, com a vitória desse pequeno notável, o baiano, que na realidade venceu o gigante Golias, lá nesse confinamento, denominado de Big Brother Brasil 2024. Então, parabéns o Davi, e que faça proveito, tire proveito, dessa bolada que ganhou, e realize, chegue a consumar o seu sonho, de realmente se tornar em medicina, e como você próprio disse, dá orgulho à sua mãe, porque é isso que realmente, a gente espera de uma pessoa como você. É isso aí, meu caro amigo, minha cara amiga, peça a cada um que inscreva-se no canal do Modesto Neto, deixe um gostei para a plataforma reconhecer, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe com um amigo, com uma amiga, para que venha a conhecer este canal, e o meu trabalho, e comente aí embaixo. Você acredita que o baiano, aquele pobre menino, que já vendeu picolé, né, lá na rua de Salvador, mereceu ganhar, esse trânsito, você acredita que ele vai, realmente, concluir, o seu sonho, e se formar, em medicina, agora, que é, milionário, você acredita que ele mereceu, ganhar, esse BBB, dois mil, e vinte e quatro, então, meu caro amigo, minha cara amiga, vivo por aqui, e espero voltar, a qualquer momento, com mais um vídeo especial, e diretamente para, você.